Vamos falar dos crimes contra a vida agora, né? É raro uma segunda que não tenha isso na pauta, né? Infelizmente, em Ataleia, no Vale do Mucuri, uma briga entre vizinhos terminou com uma casa incendiada e um veículo destruído. Meu Deus do céu. Teve agressão física e uma pessoa morreu. É, Fantônio, não tem adjetivos aqui, não. Eu vou usar aqui o terrível, né? Porque é um caso terrível. Não tem outro adjetivo, não. Que confusão é essa aí, Fantônio? E como é que essa confusão aconteceu ontem na cidade de Ataleia, uma briga entre vizinhos. Aquela história que o seu vizinho, o seu melhor amigo, nesse caso, não se aplicou. Porque a polícia militar foi informada que vizinhos entraram em confronto primeiro por conta... Primeiro foi a discussão. Agora, você presta bem, Nicometes, qual que é a origem dessa discussão entre vizinhos? Por conta da detonação de uma bombinha. Uma bombinha. Aquela conhecida como traque, ou bombinha. E aí começou aquela discussão e a polícia foi informada de que, em meio a essa discussão, cada um pegou uma faca, um pedaço de pau e começaram a se agredir. O resultado é que uma... A primeira pessoa que envolvida nesse crime foi levada para o hospital, mas, infelizmente, quando chegou ao hospital em Ataleia, ela não resistiu e morreu. Esse homem morreu. No local, uma outra pessoa ferida, levemente, por conta desse confronto, ele foi preso pela polícia. E aí, depois que a polícia saiu do local, o que aconteceu? Uma segunda pessoa foi presa. E nós temos as imagens aí. É o incêndio na residência do primeiro, da pessoa que morreu. E o que aconteceu? Alguém foi lá, uma outra, uma terceira pessoa foi lá, atiou fogo, queimou a motocicleta, provocou danos generalizados no imóvel. Esse cidadão foi preso. Então, essa ocorrência, Nicomédius, terminou com uma pessoa que morreu, perdeu a vida, e duas presas por envolvimento nessa confusão toda. Uma por dano e outra por lesão corporal. Isso tudo foi parar na delegacia e o corpo de bombeiros, Nicomédius, ainda teve que sair de Teófilo Ottoni para ir à Ataleia, debelar o incêndio, em função do que aconteceu. E uma outra coisa, só para você sentir, Nicomédius, a disposição, o ânimo das pessoas, estava tão acirrado que um cidadão ainda entrou na frente do caminhão do corpo de bombeiros, como se quisesse impedir a equipe de fazer o serviço, mas ele foi devidamente controlado, levado para a delegacia. Então, Nicomédius, esse é o saldo de uma briga de vizinhos em Ataleia, no final de semana, que começou com uma bombinha, a detonação de uma bombinha, terminou com uma pessoa ferida, duas presas e uma casa parcialmente destruída. É, não era para tanto, né, Fantônio? Não era para tanto, mas convenhamos, né? Ou coisa aborrecida é jogar bomba na casa do outro, né? Próximo ao outro, não na casa. Ainda que seja o tráque, é um trem aborrecido, mas não é o suficiente, não é o suficiente para gerar tudo isso aí, né? Ah, começa a discussão, brigaiada, é põe fogo em casa, meu, destrói veículo. Aí também já é, sol quente e as pessoas com ânimo acirrado está gerando isso aí. É.